De você, eu sei que o nosso caso tá difícil, tá difícil de entender Larga a mão de mão e vem comigo, eu tô gostando de você Eu sei que o nosso caso tá difícil, difícil de entender E primeira vez pra vocês, Constelação Fica e Não Fica! E não venha com essa história que não dá, o pensamento no brilho do seu olhar Quando a gente fica ali, eu vou te ver, ainda tem que se esconder Por que a gente fica, a gente fica e não fica, quero entender Eu sei que sua agenda tá cheia de amigas, vai ter que escolher Por que a gente fica, a gente fica e não fica, quero entender Eu sei que sua agenda tá voltada de amigas, vai ter que escolher E larga a mão de mão e vem comigo, eu tô gostando de você Eu sei que o nosso caso tá difícil, tá difícil de entender Doc? E não vem com essa história que não dá, o pensamento no brilho do seu plano E não vem com essa história que não dá, o pensamento no brilho do seu olhar E não vem com essa história que não dá, o pensamento no brilho do seu olhar Se não me esqueça que o nosso caso tá difícil, tá difícil de entender Quero entender Eu sei que sua gente tá loucada, tinha vida Vai ter que escolher E aí que a gente fica, desce, fica e não fica E não fica, não fica Entender Eu sei que sua gente tá loucada, tinha vida Põe o chão, no chão, no chão Na lá que elas te vão e vim comigo Eu gostei muito de você Eu sei que o nosso caso tá difícil Difícil, é fácil, entendeu? Lá que elas te vão e vim comigo Tô gostando de você Assim, ó As amigas, larga de mão É assim, ó, tá bem? Lá que elas te vão e vim comigo Tô gostando de você Eu sei que o nosso caso tá difícil Difícil, é fácil Lá que elas te vão e vim comigo Tô gostando de você Eu sei que o nosso caso tá difícil Eu sei que o meu nome é Vá, vá, vim comigo Vá, vim comigo Vá, vim comigo Vá, vim comigo